Homem é vítima de golpe e perde 100 mil reais. Aham. Ai, que dor. Tá achando que entregar dinheiro pra bandida é exclusividade nossa? Não. Lá em Paranaíba também tem. Pois bem, ele caiu no golpe. Quem conta pra gente é o Alex Santos. E um homem de 38 anos foi vítima de um golpe no valor de 100 mil reais aqui em Paranaíba. A vítima negociava a compra de um trator com um falso intermediador. A ocorrência foi registrada na terça-feira. Conforme as informações policiais, o comprador contou que intermediava a compra do maquinário com um homem de 26 anos, natural de juiz de fora, em Minas Gerais, por meio de um número de telefone DDD67. E durante o processo de negociação, o homem informou que era cunhado de um conhecido da vítima, um homem de 48 anos, testemunha do caso. Após entrar em contato com a testemunha, que confirmou que já havia namorado no passado com uma irmã do autor, a vítima sentiu que as informações repassadas pelo autor seriam verdadeiras. E dando prosseguimento ao negócio, a vítima acabou transferindo a quantia de 100 mil reais para uma conta do Banco do Brasil com agência na cidade de Rio de Fora, pertencente a uma mulher de 50 anos, natural da mesma cidade. E ao perguntar para o golpista quem seria a mulher, ele disse que era a sua esposa. Mas a vítima, juntamente com a testemunha, percebeu que teria caído no golpe por conta da verdadeira proprietária do maquinário não ter recebido nenhum valor e o negócio também não ter sido efetivado. A Polícia Civil entrou em contato com um banco digital, ao qual o atendente informou que a suspeita realizou uma transferência no valor de 100 mil reais em nome do filho, o autor de praticar o golpe. E após o contato com essa suspeita, ela informou que o filho disse que receberia um dinheiro e pediu a conta bancária dela para realizar o depósito. Em seguida, o autor pediu para que ela transferisse todo o valor para sua conta pessoal de um banco digital. A mulher disse ainda à Polícia Civil que o filho está morando aqui em Mato Grosso do Sul e conversou com o autor via WhatsApp por um telefone DDD67, mas após o golpe, ela não conseguiu mais contato com o filho. O caso foi registrado como estelionato aqui na primeira delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. R$100.000,00, hein, de que coisa?